Tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço, o amor de liberdade e saudade Por teu nome, eu quero te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Te agradeço, Deus Senhor Te agradeço, Deus Senhor Jesus te agradeço, morre e me dá e salva Morre, morre e morre em meu olhar Jesus te agradeço, Jesus te agradeço Te agradeço, te agradeço por te libertar e salvar Morre, morre e morre em meu olhar Te agradeço, Jesus te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Te agradeço, te agradeço Te agradeço